Bom dia, piaça! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba E essa semana eu estou a fim de fazer algo diferente Não, eu estou precisando de dinheiro para pagar o meu cartão de crédito Então, eu resolvi fazer um desafio mental e vou compartilhar isso com vocês e vou gravar vídeos Eu quero ganhar mil reais essa semana Ganho bruto na Uber, mil reais Então, começando ontem, na segunda-feira Ontem eu dei uma puxada até mais tarde, eu geralmente fico até umas 10 e meia Eu fiquei até a meia-noite na rua Eu fiz já 166 reais Eu fiz as contas, mil dividido por sete dá 142, 140 e alguma coisa Então, eu coloquei na minha cabeça que eu tenho que fazer pelo menos 145 reais por dia Eu sei que no final de semana é melhor, mas eu não posso esperar até o final de semana para ver se vai ser bom ou ruim Então, ontem eu já fiz 166 reais Tenho praticamente 16% da minha meta cumprida Quero chegar nos mil reais brutos Lembrando que eu não dirijo Uber o tempo todo Eu sei para quem é motorista Uber, consegue fazer mil reais em dois dias bem puxadinha Talvez 3, mas como eu dirijo Uber só em part-time, só no período tarde barra noite Eu vou tentar fazer isso também para mostrar para a galera que quer fazer um Uber part-time Se é possível ou não tirar uma graninha legal Beleza, galera? Então vai ser o desafio dos mil reais em sete dias Ontem 166 já temos de saldo E vamos atar do resto Beleza, pesada? Tudo de bom para vocês? Até mais Ah, deixa eu lembrar Tem toda aquela história Se está gostando dos vídeos do canal Se inscreve Deixa o like Comenta aí embaixo qualquer dúvida Tem lá embaixo o meu link de indicação da Uber Se você quiser ser motorista também E tem a minha página lá do Facebook Então é isso aí, pesada Tudo de bom para vocês Tchau, tchau Tchau Tchau